Só vou voltar porque seu lobby é absurdo Baterna mamãe hoje na live? Visão, dog, então Eu não vou garantir nada, né? Você sabe do jeito que eu sou, meio zero foco Mentira, tropa, acho que vai ter live sim, mano Vai estar no foco agora, vamos pra cima Eu aviso aqui se for ter Salve, espancado Isso é real? É, ele já gravou uma agredindo cachorros na rua Cachorros de rua, idosos Quem foi mofo de verdade Consegue falar pra esse povo parar de fazer vídeo que eu espanto com os outros? Eu não espanco ninguém, cara Eu jamais espancaria uma pessoa Se você não se guia do galgo, você quer um perigo Ah, não sei se ela mexesse comigo, né? Sei lá, se ela fizer assim Quebra a mãe na porrada Se ela não fazer tapioca dele Caralho Top 3 maiores serial killers da história Caralho Pega o pau, filho da puta Vambora, vambora, vambora Que esse aqui é nosso guia Eu tenho uma espetinha aqui Parada aí DPS pode reagir a um outro vídeo que eu postei no ttkmax Arroba julinhas Milímetros Deixa eu ver de lá, julinha Pera aí, ô Rafael mandou 2 reais Deixa eu ver se tem aqui Sabe pequenas mulheres se casam de branco Para combinar com o fogão kkk Caralho Esgoda marroquim mandou 2 reais Cortou o cabelo né Mano Max Você é o mais lindo no cenário atualmente Ui Oxi Vai, viado, morre aí Fazer uma clipadinha, viado Vai, vou morrer agora, morrer agora Vai, mata aí no gás aí Quem que tá pedindo? É o... É o Jessica, viado Jessica Vou matar, vou matar Não morre, não morre Vou te telar Vai, vai ser bom mesmo Para telar, né Highlight Ô, Bru, pode ficar aí Que se eles abrirem Cadê o beijo, catraca? Ele mama Mama Viado, eu confio muito no seu cover mesmo Ô, Bru, vai passar o Michael aí do teu lado Deixa o Michael aí primeiro Deixa o Michael aí Olha ele passando ainda, ele passando Deixa o Michael aí do teu lado 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 No botão aí, mano Voltei Ó o Michael, valeu, Juliana, pelo presente Gorila, filha da puta Deitei dois, arrombado Voltei, olha que cara Mano, isso é um neguno, viado Meu Deus, viado Ué, essa o cara tava do meu lado, irmão Do lado, o cara já tá lá na pista de novo, poro Olha isso, mano Meu Deus, que gameplay feia, mano Olha, olha Eu vou pegar Agora você arruxa ele Eu vou pegar Ô, aí, aí, querendo, viu Caralho, viado Licença e cansada da porra Isso que era uma XM8 ainda Era uma XM8, viado Tá procurando diamantes baratos com o melhor preço do mercado? Viado, pior que eu não tô procurando Alguém tá procurando? Eu não tô, cuzão Amassado na move parada Caralho, olha o XM, cara, o cara louco Pior que é da hora essa move, né, mano Caralho, meu, move é muito rápido, eu passo Vamos, moleque Travando, mano Tem um cara dentro da carro aqui aí embaixo Hoje? Tá de Michael? Ah! Tá de Michael? Mano, eu tô com 50 era FPS, mano Caralho Travando tudo isso Nossa Nossa Que isso Eu vou dar dois vermelhos Ela vai sonhar comigo essa noite Ô, eu ajudou a arrumar meu emulador, viado O caixa de me dá uma oportunidade hoje, hein KS, KS, KT, amo, irmão Oxi Escutei alguém entrando aqui Ah E aí, Gaciano Você é da Lauda, já é? Parabéns, viado Parabéns, viado Porque eu lembro quando você é da Los Grandes, viado Você pedia aumento, os caras não deu pro C, viado Hoje em dia você chegou na Lauda Já foi anunciado, já? Que Lauda, cara Moreno, você é do cenário, mano Ele entrou pra Lauda, Moreno? Eu sei lá, amigo Tô com o cara da Lauda na carro Isso aí não vai dar, não, cara Isso aí vai ficar fechando Sério, viado? Eu tô tendo um Free Fire aqui que não fecha Tá, quer tentar testar esse aí? Aham Depois você configurou outro Nossa, tem tudo isso estranho E agora tem que ter Free Fire escondido Um só um tem, o outro não tem Baixa ali, treinamento, azul E eu travou Zero ou não, zero ou não Eita A Lauda sempre foi avançada, mesmo A Lauda sempre foi avançada, mesmo A Lauda sempre teve um passo à frente O cara que tá lá na casa dela é chatinho, velho Do cara mais de um tiro A Tuzia com Augusto bota É a cara do copo, tá? Isso aí é louco Toma aí, ó Não é chatinho? Aí Que isso, fiado? Olha esse gás, ó Meu Deus, morri Meu Deus Caralho, muito dano Você vai ver, goreira Poxa, o cara da metida Da casa? Tá, vamos matar, vamos matar, vamos matar Eu tenho um Para, WCZ, seu maluco Anda o bruseiro, porque ele vai? Ah, os caras trancaram todo mundo Bota a menina na mão, vai que vai Para, filha da puta Eu tava atacando granada Pelado me matou no soco de cá, mano Ai, meu Deus Vou te comprar, vou te comprar, vou te comprar Caralho, fica galpão aqui, fé Mano, mas você vai amassar, mano Mas você vai amassar, cara Nossa, você botou pressão, eu pinei Não, não, você vai amassar Você vai deitar o primeiro, não vai destruir, pai Tá vendo dois, 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 dois Tá vendo É algo difícil, velho Ah, que isso, velho Se deixou o cara me deitar, não é possível E aí, ô, LD O cover do Mano Max, ele não funcionou, não, Doug? Caralho, LD LD, viado Esqueci de avisar, viado Tô escutando o LD gemendo Ah, não, viado Mentira, que você deixou ele pular aqui Como é que é, Mano Max? Agora não ganhou, aqui é 7x4, filho Vida, ô moleque, apaga isso, mano Viado Rapaziada, ela tava xingando Ela tomei um susto a hora que você puxou Você tava xingando, Doug? É, só tem louco naquela porra Quem que tá xingando aqui nessa porra? Quem tá xingando aqui? Quem tá xingando aqui? Que lá, espancado É, só vai, é tudo isso, cara É, por isso que eu sou o maior vagabundo Isso é um baixo Isso é um baixo Perfil meu pra mulher As menino não querem ver vir o DFF não, filho Eu não tô arrumando perfil meu pra mulher Eu tô arrumando perfil meu pra mim Tá pensando que eu quero... Eu vou arquivar vídeo do Free Fire o o o hai aí porque as marinhas não gostam de parada o que vai Tira, tira, tira Tira, tira Tira também, tira também Deitei aqui, troca, vai amassado Tô selero, tô selero aí Tô selero, tô selero É um cantinho e um selero Elton, ganha um V1, Elton Nossa Elton, tutega, vai pra tutega Olha Elton virando Olha Elton virando Eu tô metendo a move pro cara todo perdido Vai 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 Eita Porra Se mata e pega o cavalo Tá ligado? Pode ficar na base os quatro aí Pode ficar na base os quatro aí Nossa, que isso aí filho Cara, bota eu jogando Que isso, só peito viagem Nossa Nossa filho Não, não, não valeu não Jess Engraçado, olha o cara botando áudio Cara, bota Cara, bota jogando Pô Viado, salva e pega o portal aí Vem aqui, vem aqui Caralho, foda Jogaro Relaxa, atirei Pode salvar, pode salvar Pode salvar, pode salvar Tá miadão, miadão Deitei outro, deitei outro Sem bala, sem bala Bota um portal e pega o portal aqui viado Calma, não vai ser finalizado tio Calma, calma, calma Calma, pula calma Salva, salva, tomei na cara Pistola eu, pistola eu Pistola eu que vou descer e desce Não vai morrer Pistola eu aqui também, Calma No kit, no kit 1 tiro, 1 tiro da Mokko Pula, 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 vou pular Pistola tio, pistola tio Eu pulo. Eu tô mirando. Morre lá. Morre lá e de novo. Caralho. Por que ele morreu? Cheguei. Entretanto. Já deitei. Calma, filha da puta. Eu deixei você viver de novo, desgraçada. Ela tá me matando. Eu nem atirei nela. Eu sabia que ela ia te matar, viado. Mas eu achei que eu ia conseguir amansar, né? Irmão, ela... Viado morri. Fala daí, filho. Poxa, eu já tô dentro do gás. Eu nasci dentro do gás, viado. Não, mentira, mentira, viado. Mentira, viado. Fudeu, viado. Fudeu, viado. Fudeu, viado. Irmão, ele é bem de surpresa. Ela não vai olhar pra cima. Ela é burra demais. Fudeu, viado. Eu só botei aqui em roxão, viado. Acabou o gelo. Acabou tudo, viado. Opa! What the fuck? É o Nobres, porra! Sim! Cavalo joga o quê? Jogo não, pai. Surtando produtos. Um vibrador no sex shop. Marcelo Espingla. Ele botou a lua... Deixa pra... Homem furta, vibrador no sex shop. Vamo lá. Ô, Siqueira, boa noite. Boa noite. Ah, não, amigas. Os caras amaram, né? Todos que acompanham o alerta na... Eu tô pra casa. Só de apertar, né? Que a gente... Ha, 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 ha. Aqui, um embaixo. Um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado, um tiro marcado, rapaziada. Um tiro. Um tiro marcado. São dois em cima. Nossa, mano. Olha que Augusto tá... Olha que Augusto tá... Olha que Augusto tá... Olha que Augusto bota, viado. Faz gelo, ó... Ô, não, Bru. Mato Sam. Três, três em cima. Três em cima agora, ó. Três em cima agora, ó. Tem um tiro. Tô rilando, tô rilando. 130, 130 aí, ó. É porque eu marquei isso. Vai, vai. Mano, olha isso. Cadê o cara daqui, velho? Vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui. Vou matar esse cara aqui. Eu não gosto dele. Caralho, cai com o estrelador aqui, velho. Vai, mente pra... Bora, bora, bora. Os caras aqui em cima aqui, gulila. Vai, mente pra... É que é o careca. É o estrelador ruim, hein, gulila. Eita! É a tropa do carro. Botamo com o jipe preto e o galará do novo. Galará do novo. Galará do novo. Vai, seu maluco. Nobru, seu doido atropelador. Eu me fodi atropelando aí, velho. Pujando. Pujando. Bota o gelo no carro. O carro engoliu e vai salvar o dele lá. Gado, olha isso, velho. Tem que tá virando isso aqui, mano. É o forduncinho. E essa aí não tava no fordinho, não tá? Tu sabe? Isso aí, viado. Essa aí não tava, não tava, não tava. Ai, eu falei que não tava, cara. Tranca aí, tranca aí, vagabundo. Eu não tenho mais gelo não. Tranca! Eu tô sem gelo, velho. Calma aí, parceirinho. Vai tomar uma sopa. Calma aí, amigo. Calma aí. Calma aí. Calma aí, amigão. Dá um cover aí, viado. Gorila do céu. Oh! O duelo final vai ser tu e estrelador aí, mané. Tá quebrando lá, agora. O cara vindo aí, parceiro. Mirei ele. Até que agora eu sou herói. Aí, Wallace. É o Wallace ainda. Vem, Wallace. X1 aí, tu pai. Ih, garrou. Ih, garrou. Aí foi foda, hein, Wallace. Aí foi foda. Não ajuda como, viado? Não tem como ajudar, viado. Poxa, é um nogazito, ó. Tentando estourar o bagulho aqui, Wallace. Estoura aí, Wallace. Viado. Olha que cara desgraça. Viado, ele botou outro gelo. Ele botou outro gelo. E aí, Wallace. Não, Wallace. O Wallace só botou pra foder. Fechou pro cara ainda. Caralho, mané. aninho. Diờ. � tien examples. Let me down. yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ninho, yeah. Couple competition. Two careers. E aí. Yeah, yeah, yeah. Let me down. A lalara. Yeah, yeah. Yeahné. Oh. Tentando. Ángelo dealing brasileiro. Obrigado.